Comemora-se amanhã, no dia 7 de setembro, a independência do Brasil e também o aniversário de 96 anos da cidade de Coromandel. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com a prefeita, Dione Maria Pérez, que vai falar para a gente sobre a história. Prefeita, como é que é isso? 96 anos da cidade de Coromandel. Olha para você ver como nós fomos abençoados, os coromandelenses. Nós emancipamos, no dia 7 de setembro de 1923, justamente no aniversário da nossa pátria. Então, isso é maravilhoso, porque amanhã a gente comemora não só o aniversário de Coromandel, como também o aniversário do Brasil. Isso, para nós, tem um significado imenso. Em relação a isso, prefeita, vai ter uma programação, né? A partir de que horário que vai começar aqui na cidade? Olha, nós vamos fazer uma programação muito bonita amanhã no Polo Esportivo, inclusive, estamos entregando amanhã à população coromandelense o Polo Esportivo completamente reformado. Porque desde a sua construção, que foi através do prefeito Marcos Nassif, não houve uma reforma significativa. Nós a fizemos agora, inclusive, não posso deixar de falar, que foi praticamente com esforço próprio da administração, através dos funcionários da Secretaria de Esporte e dos funcionários da Secretaria de Obras, que essa obra foi possível. E eu quero agradecer muito o construtor Zé Rezende, porque ele foi uma pessoa que deu toda a pintura num preço muito módico, só para nos ajudar. E ficou belíssima a obra. Então, esse é o presente que nós damos amanhã à Coromandel. Às oito, nós faremos a inauguração da obra de reforma, a seguir, nós queremos prestigiar o nosso atleta maior hoje, que é o Bruno, que na sua categoria como ciclista, hoje ele é o campeão nacional. Nós queremos fazer um agraciamento a ele e, a seguir, nós vamos ter as apresentações cívicas de cada escola, municipais e estaduais, que vão se apresentar em comemoração ao Dia da Pátria. Muito obrigada pelas informações, prefeita. Fica o convite aberto também a todos os coromandelenses. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM. Fica a Rádio Gerais, para a Rádio Gerais.